Vamos falar de nós os dois mulheres Porque é importante resolver os macongues Me tratar assim não é coisa de pessoa do bem Não se faz com ninguém mais Melhor discutirei Não me faz pouco, vou viver como é Aí meu amor, nem do sol Pensa nas coisas, nas nossas coisas Naquelas coisas, todas as coisas Vamos falar de nós os dois amores Minha razão com tua razão não dá razão pra ninguém Coisas que doem, você gosta embora de falar Gosta de me ignorar Eu só quero resolver nossos problemas Não me faz pouco, vou viver como é Aí meu amor, nem do sol Pensa nas coisas, nas nossas coisas Naquelas coisas, todas as coisas Vamos falar de tu e eu mulheres Mas quando a cabeça tá quente, melhor esperar esfriar Mas esperar não pode ser tão longo, meu amor é maior que o mundo Então valorize, valorize então sou eu Mas não me faz pouco, vou viver como é Aí meu amor, nem do sol Pensa nas coisas, nas nossas coisas Naquelas coisas, todas as coisas Aí, aí ué mama ué Aí ué mama ué Aí ué papa Aí ué mama ué Aí ué papa 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 ué Aí ué mama ué Aí ué mama ué Aí ué mama ué Aí ué papa 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 ué Legenda Adriana Zanotto